A gente vai estudar agora a organização da justiça do trabalho aqui em processo do trabalho. A Constituição Federal estabelece que os órgãos do Poder Judiciário incluem, entre outros, o STF, o Supremo Tribunal Federal, o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, além dos tribunais regionais federais, os juízes federais, os tribunais e juízes do trabalho, eleitorais, militares e dos estados e do Distrito Federal e Territórios. Está lá no artigo 92 da Constituição Federal isso. Eu falo bastante sobre esse tema quando eu explico a estrutura do Poder Judiciário lá no curso de Direito Constitucional desenhado. A sede dos tribunais superiores está na capital federal e sua jurisdição abrange todo o território nacional, conforme o artigo 92, parágrafo 1º e 2º da Constituição Federal. A Justiça do Trabalho é composta pelo Tribunal Superior do Trabalho, os tribunais regionais do trabalho e os juízes do trabalho. Está no artigo 111 da Constituição Federal. Os serviços prestados pela Justiça do Trabalho são considerados relevantes e obrigatórios, sendo vedada, sendo proibida a recusa sem justificativa adequada, conforme o artigo 645 da CLT. Esses órgãos devem funcionar de forma coordenada e colaborativa, sob orientação do presidente do TST. Quanto ao Tribunal Superior do Trabalho, o TST é composto por 27 ministros escolhidos entre brasileiros, com mais de 35 e menos de 65 anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, nomeados pelo presidente da República após aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal. Um quinto dos ministros precisa ser selecionado entre advogados com mais de 10 anos de atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho, com mais de 10 anos de efetivo exercício. Isso está lá no artigo 94 da Constituição Federal. As listas cêxtuplas para a composição do TST são elaboradas pelo Conselho Federal da UAB e pelo Ministério Público da União, que encaminham essas listas para o presidente da República para nomeação. A lista cêxtupla é reduzida a uma lista tríplice pelo TST, antes de ser enviada para o Poder Executivo, que tem 20 dias para escolher um dos integrantes para nomeação, conforme o artigo 94 da Constituição Federal. Além das funções judiciais, o Tribunal Superior do Trabalho abriga a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, que regulamenta cursos para ingresso e promoção na carreira, e o Conselho Superior de Justiça do Trabalho, que supervisiona administrativamente, orçamentariamente, financeiramente e patrimonialmente a Justiça do Trabalho de primeiro e segundo grau. E quanto aos Tribunais Regionais do Trabalho, os TRTs? Os Tribunais Regionais do Trabalho são compostos por, no mínimo, sete juízes, recrutados preferencialmente na respectiva região e nomeados pelo presidente da República dentre brasileiros com mais de 30 e menos de 65 anos. Um quinto desses juízes deve ser selecionado entre advogados com mais de 10 anos de atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho também com mais de 10 anos de efetivo exercício. Está no artigo 115 da Constituição Federal. Os TRTs têm a responsabilidade de instalar a justiça itinerante para ampliar o acesso à justiça em regiões distantes, realizando audiências e demais funções jurisdicionais em diferentes localidades dentro da sua jurisdição, utilizando-se de equipamentos públicos e comunitários. Além disso, os TRTs podem funcionar descentralizadamente, constituindo câmaras regionais para garantir o acesso à justiça em todas as fases do processo. Isso está no artigo 115, parágrafo 2º da Constituição Federal. E quanto às varas do trabalho? As varas do trabalho são criadas por lei e, nas comarcas não abrangidas por sua jurisdição, pode ser atribuída ao juiz de direito, com recurso para o TRT respectivo. Isso está no artigo 112 da Constituição Federal e artigo 668 da CLT. A jurisdição de uma vara do trabalho pode ser estendida a municípios situados em um raio máximo de 100 quilômetros da sede, desde que existam facilidades de acesso e meios de condução regulares. Cada Tribunal Regional do Trabalho tem a competência de alterar e estabelecer a jurisdição das varas do trabalho, bem como transferir sua sede de um município para o outro, conforme a necessidade de agilização da prestação jurisdicional. Ainda em relação ao tema organização da justiça do trabalho, a gente tem que o juiz do trabalho, esse ingresso na carreira de magistrado do trabalho, se dá mediante concurso público de provas e títulos, com a participação da ordem dos advogados do Brasil em todas as fases, exigindo-se aqui do bacharel, o concurseiro em direito, no mínimo três anos de atividade jurídica. Isso está no artigo 93, inciso 1º da Constituição Federal. E o juiz titular deve residir na respectiva comarca, salvo autorização do tribunal. Quanto aos oficiais de justiça, a gente tem que os oficiais de justiça e oficiais de justiça avaliadores, eles são responsáveis pela execução dos julgados, das juntas de conciliação e julgamento, e dos tribunais regionais do trabalho. Está no artigo 721 da CLT. Além disso, podem realizar atos relacionados ao processo de conhecimento ou a procedimentos especiais. Caso não haja oficial de justiça disponível, o presidente da junta pode atribuir a realização do ato a qualquer serventuário, conforme está lá no artigo 721, parágrafo 5º da CLT. A distribuição dos atos deve ser realizada de forma que, se após nove dias o ato não tivesse sido cumprido sem justificativa, a atribuição é transferida a outro oficial. Isso está no parágrafo 2º do artigo 721 da CLT. Ainda em relação a esse tema, a gente tem as secretarias das juntas e dos TRTs. Cada junta de conciliação e julgamento possui uma secretaria dirigida por um funcionário designado que exerce a função de diretor de secretaria. A secretaria é responsável pelo recebimento, autuação, andamento, guarda e conservação dos processos, manutenção do protocolo de entrada e saída dos processos, registro das decisões, fornecimento de informações sobre o andamento dos processos, abertura de vista dos processos das partes, contagem das custas devidas pelas partes, fornecimento de certidões e realização das penhoras e demais diligências processuais. Está nos artigos 710 a 712 da CLT. Nos tribunais regionais do trabalho, a secretaria desempenha funções similares a essas que eu apontei, incluindo a conclusão dos processos ao presidente e sua remessa aos relatores e a organização e manutenção de um fichário de jurisprudência para a consulta dos interessados. Está nos artigos 718 a 720 da CLT. As secretarias também são responsáveis pela supervisão dos trabalhos e pelo cumprimento das ordens emanadas do presidente e das autoridades superiores. Por fim, quanto à distribuição de reclamações aqui no âmbito da Organização da Justiça do Trabalho, a gente tem o seguinte, nas localidades onde houver mais de uma junta de conciliação e julgamento, haverá um distribuidor designado pelo presidente do Tribunal Regional dentre os funcionários das juntas e do Tribunal Regional que ficará responsável pela distribuição das reclamações pela ordem rigorosa de entrada. Está nos artigos 713 a 715 da CLT. A reclamação trabalhista pode ser escrita ou verbal. Se ela for verbal, ela precisa ser reduzida a termo em duas vias pelo escrivão ou secretário, conforme o artigo 840 da CLT. A reclamação verbal deve ser distribuída antes da sua redução a termo. O reclamante precisa apresentar-se no prazo de cinco dias para formalização, sob pena de perda do direito de reclamar perante a Justiça do Trabalho por seis meses, conforme o artigo 731 da CLT.